Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo, Ximega265 Vengeance, vou ensinar como fazer aqui a Agrat, outro demônio é Kadisto, tá? Você vai precisar então desses três demônios aqui, Rainha do Medo, que é essa demônio aqui, como vocês podem ver, ele é nível 56, o Ifrit, que é este daqui, ele é nível 52, e o Seth, que é este daqui, ele é nível 67. Tendo esses três demônios, você vai receber aí um aviso de que você já tem como criar esse demônio, tá? Então aí você cria aqui a nossa querida Agrat, vou apular a animação aqui, e tá aí. E vamos ver ela em ação. Então tá aí pessoal, essa foi a Agrat. Eu ensinei como fazer nesse vídeo aqui, espero que vocês tenham curtido, clica no gostei e compartilha, e até a próxima!